Olá galerinha, eu invadi o vídeo da Aninha só pra dar um recado pra vocês, eu vou fugir da prisão hoje, então o Brookhaven não vai estar em segurança, e quem não deixar o like nesse vídeo, vai ter a casa roubada aqui no Brookhaven, bora começar o meu plano, eu andei alguns dias cavando aqui ó, e eu achei uma saída perfeita, eu só preciso sair daqui Vamos nessa, não, eu tenho que pular ali em cima galera, olha ali em cima, pera, não deu certo, calma aí, de novo, de novo, até que enfim, nossa, não tava entrando ali não, mas agora sim, eu vou escapar daqui, e o caos do Brookhaven vai começar Hahahaha, como eu imaginava, eles nunca fecham aquela porta ali, agora eu só preciso achar uma roupa de policial, e escapar daqui, deixa eu dar uma olhada aqui, olha ali, quem tá dormindo, hahaha, era tudo que eu queria, é só pegar uma arma aqui, e agora, bora acordar, ô policialzinho Hã? Paulo maluco? O que você está fazendo aqui? Vai botando a mão pra cima, policial, aonde está as fardas? Eu vou embora daqui hoje, hahaha, calma, 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 Paulo maluco, não faça isso, as fardas estão ali atrás É isso aí, ô policial grandão, agora eu vou dar o fora daqui, partiu Filhona, ei, minha filhinha linda do papai, tá na hora de acordar, filha Só mais cinco minutinhos, papai, cinco minutinhos Filhona, o papai vai sair pra trabalhar, papai precisa que você esteja acordada pra receber a babá Ai, tá bom, papai, eu vou acordar só porque eu sei que você é um ótimo policial, e não pode voltar e nem chegar atrasada do trabalho Ah, muito obrigado, minha filhinha, pelo reconhecimento, é isso mesmo, papai não pode se atrasar, o papai é um policial muito sério Então o papai já vai indo, tá bom, filhona? Olha, o papai vai deixar a porta trancada e não abre pra ninguém, a não ser que seja um policial, fechou? Tá bom, papai, toma muito cuidado, tá? A babá já tá vindo, né? Sim, daqui a pouquinho ela tá chegando aí, filhona, agora o papai precisa ir, ó, deixa a porta trancadinha, hein, filho? Tá bom, papai, tchau, te amo, papai Tchau, também te amo, filhona, até daqui a pouco, fui! Ai, deixa eu trancar aqui, porque o papai falou que tem que trancar a casa Agora, já que a babá não chegou e eu não posso mexer com fogo porque eu tô sozinha em casa Vamos assistir um pouquinho do canal novo da Aninha Tá incrível, galerinha, vamos assistir um pouquinho É O nosso vai ser bem maneiro, né, Ana? Aham, eu tô muito ansiosa A gente vai fazer um monte de comida, galera O que que é isso aqui, Ana? O que que apareceu aqui? Eu não quero participar de grupo nenhum, cara, eu só quero fugir daqui Agarrou um negócio na minha tela aqui, negócio de grupo É só colocar em close Eu tô clicando em close, mas não dá, filhona Filha, eu vou até reiniciar aqui, galera, travou aqui, ó É muito verdadeiro É, mãe Fude, papai! Boa, voltei! Ai, cadê ele? Cadê ele? Cadê o soldado Lipe? Ai, que demora! Estão chegando! Oi, chefinha, tudo bem? Soldado Lipe, temos uma ocorrência muito grave, venha, vem aqui Que ocorrência grave? O que que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa aqui com o batalhão? Aconteceu algo muito grave na prisão Olha, um detento fugiu e ele é muito perigoso E, e ele, ele tá com uma roupa, uma roupa nossa Ele está usando para assaltar casas Quê? Então tem um bandido vestido de policial rodando pela cidade? É isso mesmo, soldado Lipe! Nós precisamos capturar esse bandido! Meu Deus, galera! Eu, eu falei pra Lelezinha aqui, sei lá Que ela podia abrir a porta só pra policiais E ir pra babá dela Agora, tomara que a babá já tenha chegado, galera Tomara que a babá já tenha chegado Bom, agora chegou a hora de a gente prender esse bandido Deixa eu pegar meu armamento aqui e a gente já vai, capitã Certo! Eu já estou indo pro carro! É isso aí! Vamos nessa! Vamos, vamos nessa! Ah, e aí, velhote! Eu preciso resolver algumas coisas Já consertou minha viatura, deixou ela bem tunada Ah, sim, sim, senhor! Ela vai ficar perfeita! Na verdade, já está pronta! Eu vou subir e vou descer ela pro senhor! É isso aí, velhote! Quanto antes, melhor! Prontinho! Seu carro já está pronto pra ir! O conserto ficou em... 10.250 reais! Como o senhor vai pagar? No Pix, cartão ou... Dinheiro vivo? Pagar? Você que vai me pagar! Vai levantando a mão aí, ô velhote! Como assim? Como assim? É! Eu não sou policial de verdade! Na verdade, eu sou o bandido mais perigoso do Brook Heavy! Agora você vem comigo! Bem aqui, velhote! Bora! Tira todo o dinheiro do caixa e passa pro seu amigão aqui! Tá, senhor! Só um minuto! Só um minuto! É isso aí, velhote! E não abre a boca pra ninguém! Porque se você abrir, você já sabe, né? Pode ficar tranquilo! Pode ficar tranquilinho! Eu não conto pra ninguém! É isso aí! Olha só! Que carro tunado! Agora sim! Uniforme na polícia! Um carro que ninguém consegue me pegar na corrida! Agora, eu só preciso invadir mais casas do Brook Heavy! E olha, pelo que eu tô vendo, eu já tô vendo duas aqui em cima! Qual eu escolho? Eu tenho que escolher uma das duas! Porque quando eu saio de lá, eu tenho que sair correndo! Hum! Tem aquela dali! E essa daqui! Qual eu escolho, galera? Eu sei que vocês não vão responder! Então eu vou escolher essa daqui! Deixa eu dar uma olhada aqui dentro! Deixa eu colocar esse dinheiro aqui dentro! Pera aí! Beleza! Agora deixa eu dar uma olhada pra ver se a porta tá aberta! Geralmente o pessoal aqui do Brook Heavy deixa a porta aberta! Eu não deixaria! Olha aí! Aberta! Agora eu preciso perguntar àquela senhorinha com toda a educação, aonde está o cofre? Senhora! Hã? Seu policial? O que está fazendo na minha casa? Calma, deixa eu colocar a coisa aqui! Senhora! Prontinho! Aonde está o cofre da casa? Eu quero saber onde está o cofre da casa! Hã? Como assim? Você quer saber aonde é o cofre? Nunca nenhum policial! entrou aqui pra perguntar aonde está o cofre! Ai! Quando eu era bandido era bem mais fácil! Eu chegava, falava que eu queria saber onde estava o cofre! E a pessoa me falava! Agora eu tenho que ficar explicando! Eu não sou um policial! Eu sou o bandido mais perigoso do Brook Heavy! Então por favor, me fale onde está o cofre, senhorinha! Um bandido? Mas você está vestida de policial! Você não deve ser um bandido! Eu vou contar até três! Um, dois, três! Tá, 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 tá! Calma, calma! O cofre está aqui em cima! Não precisa ficar nervoso! Mas olha só! Eu vou ligar lá para a delegacia! E você vai perder o seu trevo! Ai, moça! Fala demais! Entra aqui nesse banheiro aqui! Pronto! Agora você vai ficar quietinha aí enquanto eu roubo o cofre! Não quero que você abra, hein! Ha, 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 ha! Mais um cofre! Mais uma casa! Desse jeito eu vou ficar milionário! Bora explodir esse cofre aqui! Eu só preciso colocar essa bomba! Bum, ha, 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 ha! Dinheiro na mão! Deixa eu só pegar o resto e correr para a viatura! Prontinho! Ha, 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 ha! Vamos dar um fora daqui! Essa velhinha tinha bastante dinheiro guardado! Ha, 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 ha! Olha aquela casa ali! Cheio de brilho! Com certeza deve ter um cofre bem recheado! Mas eu não posso ficar aqui por muito tempo! Daqui a pouco a polícia chega! Mas, ai, eu não vou aguentar! Eu tenho que dar um jeito de roubar aquela casa ali também! Ha, 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 ha! Deixa eu só esconder a minha viatura aqui atrás e ir por trás aqui, ó! Vamos começar esse roubo! Ha, 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 ha! Seja lá quem estiver aí dentro! É melhor botar a mão pra cima! Ai, amiga! Eu tô esperando a babá! Ela ainda não chegou! Hã? Espera! Que barulho foi esse? Ai, deve ser a babá! Deixa eu ir lá ver! Oi, eu estou descendo! Quem está aí? Ei! Aqui, ó! Aqui atrás! Policial! Policial militar! Abre a porta pra mim, por favor! Seu policial! Ah, pra você eu posso abrir a porta! O papai falou que eu posso abrir a porta pra... Pra pessoas boas como policiais e a minha babá! Pode ficar à vontade! É! Eu sou amigo do seu pai! É! Eu trabalho lá na polícia com ele! Ha, 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 ha! Agora me fala onde está o cofre! Hã? Como assim? Onde está o cofre? O cofre da sua casa! Eu quero saber onde está o cofre! Seu pai mandou eu vir aqui pegar o dinheiro que está lá dentro! Hum? Que estranho! O papai nunca falaria isso! Ele está juntando aquele dinheiro tintim por tintim pra minha formatura! É, mas parece que não está mais! Aonde é que está o cofre? Hum, espera aí! Deixa eu só confirmar onde que é! Mas fica aí embaixo, tá bom? Fica aí embaixo! Ai, tá bom! Eu não vou esperar por muito tempo, hein, garota! Ha, 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 ha! Ela acha que eu sou um policial! Mas eu sou o bandido mais perigoso do Brookhaven, como eu já falei pra vocês! Ha, 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 ha! Nossa! Ele é um bandido muito perigoso! Ai, bem que eu desconfiei! Ai, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa! Calma, deixa eu ir no meu quarto lá e eu penso melhor! E aí, garota, onde está o cofre? Eu não tenho tempo todo! Hum, pensa, pensa, pensa! O que que o papai faria? Ai, pensa, Lelê, pensa! Calma, mantenha, calma! Ai, meu Deus, eu estou muito nervosa! Ai, já sei! A primeira coisa que o papai faria era colocar uma roupa de policial! E é isso que eu vou fazer agora, com a ajuda de vocês! Deixa eu pegar as roupas aqui! A primeira roupa que eu vou escolher é essa daqui! Vocês gostaram dessa roupa, galerinha? Se vocês gostaram, deixe um coraçãozinho vermelho aqui nos comentários! E a segunda é essa daqui! Qual roupa vocês gostaram mais, galerinha? Aquela ou essa daqui? Se vocês gostaram dessa daqui, deixe um coraçãozinho azul aqui nos comentários! Hum, deixa eu ver aqui! Olha, parece que o coraçãozinho azul ganhou! Ai, ficou perfeita! Igualzinho do papai! Ai, agora eu preciso pensar em alguma coisa! No que que eu vou fazer pra prender aquele bandido? Ai, que demora! Tô cansado de esperar! Garotinha! Cadê você? Aonde está o cofre? Ah! Parece que ele foi lá pro quarto do papai! Ai, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, galera! Tá na hora desse bandido tomar um banho! E vocês já vão saber como! Vem comigo, galerinha! Ai, cadê essa garota? Quando eu te achar, você vai ver... Olha o que eu achei aqui! Um cofre! Provavelmente tá cheio de dinheiro! Eu acho que eu vou ter que fazer uma baguncinha por aqui! Bomba e... BOOM! Dinheiro na minha mão! Mais fácil do que tirar doce de criança! Vamos nessa, galera! Vamos sair daqui agora! E vamos embora! Hã? Que... Que que você tá fazendo aqui? E por que que você tá com essa mala de dinheiro? Eu tava esperando por você! Você não queria o dinheiro! Hã? Ah! Boa, garota! Passa esse dinheiro pra cá! Vem pegar! Vem pegar! Hã? Vem aqui! Me dá esse dinheiro aqui, garota! Volta aqui! Me dá esse dinheiro! Você não me pega! Você não me pega! Eu quero o meu dinheiro! Quero o meu dinheiro! Me dá meu dinheiro! Não! O dinheiro é meu! É meu! Ops! Volta aqui! O meu dinheiro caiu! Pode ficar com você, seu bandido! Pode ficar! Ah! Ainda bem que você sabe! Eu nem precisei puxar minha arma! Agora eu só preciso juntar o meu dinheiro! Hã? 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 E sair daqui! Ei, seu bandido! Hoje não! Hoje é dia de tomar banho! Hã? Para de falar besteira, garota! Hã? Que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Você gosta de nadar, seu bandido? Ah! Eu vou sair daqui e vou pegar você, garota! Hã? Você me trancou aqui embaixo! Não! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira daqui! Hora de ligar pro papai! Você não deveria ter mexido com o filho de um policial! Ah, garota! Você me paga! Você me paga! Quem paga nada! Você tá preso, mano! Você deu um olho! Você entrou na casa da Lelê 3x Games! E ela só ia ser policial, cara! É claro que ela ia te prender! Papai, isso foi moleza! Foi muito fácil mesmo! Hã? Boa, filhona! Olha só o que você fez com o carro da polícia, cara! Você rebaixou um carro da polícia! Colocou tubo e pintou de preto, mano! Você tá encrencado 3x mais! Agora você já vai entrando dentro dessa viatura aqui, ó! Que eu preciso falar com minha filha! Vai, vai! Pode entrar! Ah, rapaz! Você tá maluco? Nessa viatura! Nessa viatura! Meu Deus do céu! Vai! Entra aqui atrás aqui, ó! Não é na frente não, rapaz! Ah! Quase que eu fugi, hein! É, quase que você fugiu! Mas olha o outro carro ali, ó! Todo turnado que eu ia correr atrás de você! Até parece que você ia conseguir fugir! Ai! Isso é muito mais fácil de pegar ele, né, papai? É verdade! Até eu quero dar uma volta naquele carro ali! Eu acho que eu vou transferir ele pra lá pra ver como é que ficou, filhona! Agora, ó! Eu quero te parabenizar pelo que você fez, filha! Foi incrível! Você teve coragem e muita sabedoria e esperteza pra prender esse bandido! Meus parabéns, minha filha! Agora o papai precisa ir lá prender ele, filhona! É... A sua babá! Ela não chegou ainda? É mesmo, papai! E a minha babá? O que será que ela deve estar fazendo agora? Ai, meu Deus! Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Nossa, eu estou muito perdida! Galerinha, alguém aí sabe onde é a casa da Lilé? Coloca aqui nos comentários! Eu preciso chegar lá urgente!